Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 10 minutos. Conheça agora Samantha Hemsdale, a mulher americana que atualmente detém o recorde da maior boca do mundo. Tem uma abertura de 6,52 centímetros. Ganhou fama no TikTok, onde ela sempre envia vídeos muito engraçados. Esta é Cintia Suíto, uma artista que tece roupas com miojo. É isso mesmo que você ouviu. Ela ferve os fios, deixa esfriar e tece com muito cuidado até completar estas obras de arte. Este é o Mesmo Globe, uma série de objetos decorativos para escritório. São feitos de alumínio de grau aeroespacial e possuem rolamentos que permitem que eles girem indefinidamente em sua base, dando assim um efeito cinético e hipnotizante. Em Singapura, se encontra a maior cachoeira coberta do mundo. Possui 40 metros. Está localizada dentro do aeroporto de Xangí, conhecido como Rain Vortex. A cada minuto, transporta 38 mil litros de água. A cachoeira se transforma num espetáculo de som e luzes ao anoitecer. Esta dança chinesa tradicional é conhecida como a dança do leão. Este é o rigoroso treinamento dos artistas dentro do traje. Parece bastante difícil e cansativo. Estas são as estátuas mais altas do mundo. A mais alta é a estátua da unidade, com 182 metros. Compara o seu tamanho com as medidas da estátua da liberdade. Quase 100 metros a mais. Este não é um hambúrguer comum. É uma sobremesa criada pelo chefe Amaury Guichon. Está composta por pão, macarrão caramelizado, alface, molho de maracujá, geleia de mirtino e morango, tomate e fatias de manga cozidas em cranberries e baunilha, chantilly de coco com cobertura de chocolate, em geleia de manga com queijo e picles com geleia de kiwi. Parece delicioso, não acha? Este usuário do YouTube, conhecido como Ditorofu, criou um simulador de corrida de papelão. Observe como com a ajuda de um fio, ele conecta seu controle Playstation. Parece funcionar muito bem. É uma boa opção se você não tiver dinheiro para comprar um. Conheço o Adopus aculeatus. Uma espécie de polvo capaz de andar na areia para caçar peixes e crustáceos. As notas canadenses são praticamente indestrutíveis. Você sabia que você pode imprimir suas fotos em 3D? Essa folha fina com diferentes espessuras permite a passagem da luz, fazendo com que algumas áreas pareçam mais opacas que outras, dando um efeito tridimensional. Esta é a maior maquete do Titanic do mundo. Tem 12 metros de largura, por 4.5 de comprimento e 3 de altura. É tão detalhada que você pode ver lugares como acomodações de primeira e terceira classe, a sala de caldeiras e sala de jantar. Até mesmo a sala de fumantes. À primeira vista, este tabuleiro de xadrez parece bastante normal. Mas veja o que acontece quando você o balança. Chama-se Wobble Chess. As peças têm uma base redonda que lhes permite balançar. E cada quadrado do tabuleiro é côncavo. Dê uma olhada nesta incrível rodovia de níveis. Se encontra na China e foi construída ao longo do topo da montanha Tianlong. Parece uma pista de Hot Wheels. Matias Chilich nasceu com uma doença rara que torna seu braço direito maior que o resto do corpo. Matias aproveitou sua condição para se tornar um campeão de queda de braço. Em seu país natal, o chamam de Hellboy alemão. Essa atração turística chamada de Flying Peace está localizada na China. Cada estátua tem uma plataforma na mão com capacidade para até 60 pessoas. Quando as estátuas dão a volta, ficam cara a cara, dando a sensação de estar se beijando. A Irla Kirstine é chamada de Mulher Cavalo. Agora você vai ver o porquê. Ela trota, galopa e até pula barras e obstáculos em quatro patas. Preste muita atenção. Camuflada entre essas flores, há um louva-a-deus. Conseguiu ver? Essa camuflagem assombrosa os ajuda a se esconder de seus predadores e caçar com mais facilidade. Não, você não está enxergando o embaçado. Esta igreja foi construída com tela de arame para dar a ilusão de que está fora de foco. Foi preciso 4 mil metros de malha para construí-la. O youtuber Agnew criou uma versão super realista do famoso jogo Snake. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Essa é a ponte mais longa do mundo, ligando as cidades de Nova Orleans e Covington. Tem mais de 38 quilômetros de extensão. Olha para esta vista aérea. Você não pode ver onde ela começa e nem onde termina. Neste vídeo, podemos ver a incrível capacidade de dominar a bola. Neste caso, uma goma de mascar. E este é o jogador de futebol Félix Pazlac. Muito craque. O maior tsunami registrado até hoje ocorreu no dia 9 de julho de 1958, na Baía de Lituia, no Alasca. Um forte terremoto de magnitude 8.3 causou o colapso de uma imensa montanha, gerando uma parede de água de 524 metros de altura. Esta é uma comparação com o Titanic e com os edifícios mais altos do mundo. Você consegue se imaginar dentro de uma pintura? Pois este vídeo em 3D feito pela Motion Magic permite você vivenciar a famosa noite estrelada de Van Gogh em 360 graus. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Você sabia que em cada girassol pode haver de 500 a 2.000 sementes? É assim que são colhidas. Algumas são mais cuidadosas que outras. Quantos anos você tinha quando descobriu que os coelhos podem nadar? As cobras que comem ovos não têm dentes e suas mandíbulas e pescoços são extremamente flexíveis. Veja como esta devora um ovo três vezes maior que sua cabeça. Vincent Baal é um sombrologista. Ele se dedica a criar arte com a ajuda das sombras projetadas pelos objetos. Aqui você pode ver algumas de suas obras. Lin Lan Lan detém o recorde mundial do Guinness por subir mais degraus de cabeça. 36 degraus. Um recorde realmente inútil, mas muito interessante. Neste vídeo, podemos ver como os astronautas deixam a superfície lunar para voltar para casa. Neste outro ângulo, você pode ver um pouco melhor. Essa câmera foi controlada remotamente e não por uma pessoa. Quando subiram o suficiente, entraram em órbita lunar com o módulo Columbia, que os impulsionou de volta à Terra. Estas foram as mensagens que os agricultores fizeram para comemorar o Tour de France. Este raro animal é um proteus, um tipo de salamandra que vive em cavernas subterrâneas na Bósnia e Herzegovina. Parece um pequeno dragão. Observe suas pequenas patinhas. Assim estão distribuídos os ossos de um bebê. Na verdade, só parecem que estão separados como se estivessem dentro de uma gelatina. O que acontece é que não é possível ver o restante nos raios-x, porque a cartilagem ainda não foi ossificada. Aos poucos, vão se tornando ossos. É assim que o boneco Elmo gargalhadas se parece sem os tecidos e a pelúcia. A planta Oxalis corniculata tem um estranho método de disseminar suas sementes. Quando alguma coisa encosta nele, ele lança suas sementes pelo ar, como se tivesse tomado um susto. Esse estranho animal é uma anfipoda, um crustáceo parente dos camarões. Ele é transparente para se camuflar na escuridão das profundezas do mar. A parte alaranjada são seus olhos. Estas são as rãs leiteiras amazônicas, se parecem pequenos robôs. Quando a temperatura cai, os beija-flores entram num estado chamado torpor. É uma mini hibernação durante a qual a temperatura de seu corpo abaixa muitas vezes. Eles passam por esse período de cabeça para baixo. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho